Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer um conteúdo muito legal para você, da sua marca, a identidade visual da sua marca, tá? E aí como eu vou ensinar para vocês como desenvolver a paleta de cores da sua marca, do seu kit marca, através aqui do Canva, tá? Vou dar algumas dicas também para você que está iniciando ou não sabe, né, qual tipo de paleta de cores utilizar. Então vem comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vai agregar muito conteúdo para você. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no Canva, você precisa estar logado, tá? E aí você vai ficar na sua tela inicial. Logo aqui na lateral você já vai encontrar aqui, ó, marca, que é literalmente que a gente vai trabalhar hoje. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em kits de marca, tá? E aí, ó, vocês podem ver que eu já tenho aqui um kit de marca selecionado. Então eu venho aqui, ó, vou clicar no meu kit mesmo. Aqui são as paletas de cores que eu adicionei na minha marca. Mas o interessante, antes de fazer essa configuração, é você vir aqui e adicionar o seu logotipo. Então pronto. Aqui eu fiz, ó, o upload, tá fazendo o download aqui da minha marca. E aí reparem que quando eu fiz o logo, né, eu fiz o download aqui da minha logo, já aparece aqui, ó, as cores todas predominantes aqui no meu logo. Então isso facilita muito a nossa criação. E aí eu vou clicar aqui em manter. Uma outra dica muito legal que a gente consegue trabalhar dentro do nosso kit de marca é justamente, ó, fontes. Então você consegue adicionar fontes aqui pra que você consiga trabalhar com a sua marca. Então se você estiver criando um produto pro seu cliente com uma determinada fonte, por exemplo, ó, vou colocar essa fonte aqui, automaticamente você consegue adicionar aqui na sua marca e isso vai facilitar muito na hora de desenvolver os seus layouts, tá? Ou se você quiser carregar uma fonte, é só vir aqui em adicionar e fazer, ó, o download dessa fonte, ó, é super simples. Vem aqui, essas aqui são algumas que eu adicionei. Vou pegar uma fonte aqui no meu computador aleatório, tá? Só pra vocês verem. Eu clico nessa fonte, vou clicar aqui em adicionar. Vou fazer aqui então o download, ó, ele faz o download automático e aí ela vai ficar salva aqui, ó. Então toda vez que você quiser trabalhar com essa fonte, ela já vai ficar salva aqui. Então você vem aqui, ó, ah, cá, onde que tá as fontes da minha marca aqui, ó, tá vendo? Fontes de marca. Aí você consegue verificar aqui, ó. Essas aqui são todas as fontes que eu carreguei, então eu consigo adicionar ela aqui, por exemplo, na minha marca, tá? Então vem aqui, ó, essa aqui foi a última que eu adicionei junto com vocês e eu faço aqui esse upload. Aqui também uma coisa muito legal e é uma novidade aqui no Canva, é você conseguir adicionar uma voz à sua marca. E essa voz da sua marca, ela vai ser criada aí junto com a equipe do Canva, tá? Do assistente do Canva, através da inteligência artificial. Mas isso aqui é assunto pra outro vídeo, tá? E se vocês tiverem interesse que eu gravo, é só deixar aqui nos comentários, tá? Então feito isso, a gente consegue criar um designer baseado aí na nossa marca. Então eu vou vir aqui em criar um designer, vou selecionar, por exemplo, aqui um post pra Instagram. Vou selecionar aqui qualquer post, vou selecionar, por exemplo, esse aqui. Bom, e aí como que eu faço pra utilizar, né, as características que a gente baixou lá dentro do Canva da minha marca? É simples, escolhi aqui, né, esse logo, vou tirar esse rapaz aqui e logo aqui na lateral vai ter assim, ó, uma identidade como marca. Então aqui, ó, eu consigo literalmente ter aqui à disposição, ó, todas as fontes que eu coloquei lá e as cores. Então eu venho aqui, por exemplo, ó, e já consigo no meu kit de marca modificar a minha cor aqui, ó, que é do meu layout e da minha proposta, tá? Aqui eu vou precisar também alterar, tá? E aí vocês conseguem, de acordo, ó, com a identidade de vocês, ó. Aqui se eu colocar randomizar, ele já joga todos aqui, todas as cores, de acordo com o que o Canva acha interessante. Então, eu gosto muito de ir selecionando de parte em parte, tá? E aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar uma foto, né, um layout aqui de acordo com com a minha identidade mesmo, com as fotos que eu tenho. Então vamos supor aqui que eu quero colocar a minha foto, então eu venho aqui e faço o download aqui da minha foto, tá? Isso é só um exemplo pra mostrar pra vocês a utilidade aí de desenvolver as suas marcas. Mas vocês podem reparar que aqui, ó, no kit de marca a gente tem a coroinha, ou seja, o kit de marca você só vai conseguir utilizar se você possuir o Canva Pro. Então aqui abaixo no link da descrição, eu vou deixar um link pra vocês, tá? Pra que vocês possam baixar, se você nunca baixou o Canva, se você não fez aí, né, o seu cadastro, você receber aí, conseguir utilizar o Canva Pro por 30 dias de forma gratuita, tá? Então aí você vai conseguir baixar e criar o seu kit de marca. E outra dica, depois que você criou a sua marca aqui, né, e por algum motivo você não quiser continuar com o Canva Pro, você pode retornar pro Canva gratuito e esse kit de marca, ele vai ficar salvo. Então você vai sempre ter esse kit de marca salvo aí na sua pasta, no seu Canva, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aqui, ó, tá o meu kit de marca com a minha logo, tudo direitinho. E uma outra coisa muito bacana é você conseguir, ó, compartilhar esse kit aqui da sua marca com a sua equipe. Então você consegue vir aqui, copiar esse link e compartilhar pra todos os designers que você estiver desenvolvendo aí, que forem te ajudar, né, ter acesso aí a essa paleta de cores, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu espero muito que tenham gostado. E a dica bônus que eu quero passar pra vocês é um post próprio aqui do Canva, onde tem várias dicas pra você se inspirar em paletas de cores pras suas páginas, tá? Então aqui, ó, tem, por exemplo, um divertido e profissional, aqui tem algumas paletas de cores, inspirado na história da arte, tons suaves, modernos, é, tons de neon, enfim, vários, vários tons que podem te ajudar e facilitar na sua criação do seu kit de marca. Então eu vou deixar também esse link aqui na descrição pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Um super beijo e tchau, tchau! Tchau!